Com certeza, é uma comissão estratégica, porque não há democracia somente representativa onde se elege o representante como nós deputados, mas a Câmara patrocinou há 20 anos atrás uma comissão que permite à sociedade ocupar o espaço do Parlamento, tomando iniciativas inclusive de proposições legislativas, mobilizar a sociedade para os temas centrais do país. Então, a comissão de legislação participativa, ela é o grande instrumento da cidadania é o grande instrumento da democracia real, da democracia participativa e toda a sociedade brasileira precisa se convencer, esse é um grande espaço privilegiado para trazer os temas dos movimentos sociais do campo, dos indígenas, dos quilombolas, dos sem terra do agricultor familiar, do trabalhador, pode trazer o tema da saúde, da educação, da assistência social da comunicação, da democracia, da soberania, das privatizações, ou seja, do deficiente físico e pode transformar em novas leis que hoje tem muitos temas sendo debatidos. Então, a sociedade precisa invadir o Parlamento Brasileiro, ocupar o Parlamento Brasileiro com democracia participativa, democracia real, por isso estou muito feliz de assumir a presidência desta comissão. Agora, eu acho que é importante a gente reforçar que essas sugestões, que é inclusive o nome oficial que recebem as contribuições da sociedade, elas não precisam vir na linguagem rebuscada do Parlamento, elas não precisam vir na chamada técnica legislativa, para isso temos bons consultores, bons deputados, bons servidores que vão traduzir. Basta aquela associação de moradores, aquele sindicato, sugerir, apresentar a ideia de maneira clara para a Câmara dos Deputados, né? Essa é a ideia central, você não precisa elaborar o projeto de lei, tem que trazer boas ideias, todos que estão nos acompanhando. Vamos mudar a legislação? Qual lei que você gostaria de ver aprovado no Congresso Brasileiro? Propõe, vamos exercer a cidadania, quem participa decide. E um tema central que nós devemos promover no país é o dinheiro público, é o orçamento. Por que não construir um projeto de iniciativa da sociedade brasileira, onde a sociedade brasileira pode definir anualmente o orçamento da União, o orçamento que deve transformar em política pública, onde deve priorizar? Priorizar pagamento de serviços de juros da dívida ou saúde, educação, assistência, agricultura, geração de emprego e oportunidade. Por que não transformar nessa comissão na grande estratégia de discutir um orçamento participativo no Brasil, onde o povo anualmente poderia, em assembleias regionais, decidir onde deve ser aplicado o seu dinheiro, o dinheiro pago pelo tributo da sociedade brasileira? Vamos fazer dessa comissão futuro. Deputado, existem várias formas de se entrar em contato com a comissão de legislação participativa aqui da Câmara, que a gente chama carinhosamente de CLP aqui. Mas existem inúmeras formas, e-mail, telefone, enfim. Como é que o senhor acha que é possível aumentar a participação das pessoas, tornar as pessoas mais cientes desse papel e, na verdade, da possibilidade? Porque é um direito, não é um dever, né, gente? É um direito que a população tem de participar do processo legislativo e sugerir mudanças na lei por meio da CLP. Como é que o senhor acha que isso poderia ser aperfeiçoado? Nós estamos criando agora redes estaduais com as assembleias legislativas, nas capitais com câmara de vereadores, para criar as comissões legislativas nos estados e grandes municípios. Segundo, hoje, com as novas tecnologias, facilita a iniciativa das comunidades. Todas as entidades sociais do campo e da cidade do país que querem tomar iniciativa, fazem isso virtualmente conosco, entram em contato com a comissão e nós faremos audiências virtuais, audiências presenciais nos estados, junto e ouvindo as entidades. E vamos promover toda semana atividades virtuais e presenciais em diferentes cantos desse país para ouvir a sociedade. Essa comissão é para ouvir, para que a gente aqui acerte mais na legislação, acerte mais no papel de deputados e senadores, acerte mais na democracia. E não tenho dúvida que nós vamos acertar mais, quanto mais ouvir a sociedade, quanto mais ouvir as entidades da sociedade civil organizada. Então, participe e define junto conosco o futuro desse país. Muito obrigada pela sua entrevista, deputado Pedro Uckisay. Parabéns pela sua eleição e boa sorte com o desafio que vem aí nesse ano. Muito obrigado, obrigado aqui. E acho que a TV Câmara cumpre esse papel democrático, cidadã, de divulgar o papel dessa comissão e dizer, participe junto, opine, dê ideias, junto com as entidades, a tua entidade que tu participa, diz, ó, que lei que nós poderíamos produzir no Brasil. Se você participar, você vai ajudar a decidir.